Legal. Antes de mais nada, uma pessoa tem que ser fiel, fiel. De fato, a pessoa deve muito ansiosamente desejar ver Deus, não o que é como uma inclinação, coisa frívola. Você pode me mostrar Deus, um mágico, como se Deus fosse um mágico. Não, ele deve ser muito sério. Sim, se existe Deus, nós temos visto. Nós fomos informados acerca de Deus, então eu devo vê-lo. Existe uma história em relação a isto. É muito instrutiva. Tentem ouvir. Um recitador profissional estava recitando sobre o Bhagavata. E ele estava descrevendo que Krishna, estando muito grandemente ornamentado com todas as joias, ele era enviado para tomar conta das vacas na floresta. Então, nessa reunião, havia um ladrão. Assim ele pensou que... Por que então não ir a brindar e saquear esse menino? Ele está na floresta com tantas joias valiosas. Eu posso ir lá e capturar essa criança e pegar todas as joias. Essa era a sua intenção. Ele era sério de que eu tenho que encontrar esse menino. Então, eu serei milionário numa noite. Tantas joias. Ele foi lá, mas a sua qualificação era que... Eu tenho que ver Krishna. Eu tenho que ver Krishna. Essa ansiedade, esse anseio, tornou possível que em brindavam... Ele visse Krishna. Ele viu Krishna. Na mesma maneira em que tinha sido informado pelo leitor do Bhagavata. Ele viu. Oh! Oh! Você é um garoto tão legal, Krishna. Ele então começou a adular. Ele pensou que... Adulando, eu vou pegar todas as joias. Quando ele propôs seu real interesse. Poderia eu pegar alguns destes ornamentos teus? Você é tão rico. Não, não, não. A minha mãe ficará irada. Eu não posso. Krishna, como uma criança. Então ele ficou mais e mais sávido por Krishna. E então pela associação de Krishna, ele tinha se purificado. Assim, no final, Krishna disse... Tudo bem, você pode pegar. Então ele se tornou um devoto, imediatamente. Assim, de uma ou outra maneira, nós devemos entrar em contato com Krishna. De uma ou de outra forma. Então seremos purificados. Vão aaro a wash. Amém. Agora... Cola. 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 pauc Taiwan.